Depois de ouvir-nos a Fátima Gonçalves, é agora a vez de ouvir-nos a Paula Cristina Lopes, que é a cuidadora da mãe, Maria Coelho, há 3 anos, contando com a colaboração da tia e da filha. Vamos ouvir a Paula. Boa noite. Eu chamo Paula, porque da minha mãe, há 3 anos, tenho-lhe comigo em casa. Não é fácil. Tudo que a dona Fátima disse, pelo qual já passou, eu estou a passar e ainda vou só no início. Imagino, tenho a ajuda preciosa da minha tia, porque senão era muito difícil ir trabalhar noites, às vezes em claro. Tenho a ajuda da minha filha, tentamos de pedir tarefas, eu preparo a minha mãe mais ou menos de manhã, minha tia acaba de arranjar, leva-a ao centro do dia, a Joana vai buscá-la à tarde e à noite, uma está ao pé dela, a outra faz o jantar, a outra vai arrumando, depois vai a outra para o pé dela, enfim, tentamos estar todas junto dela, aproveitá-la o mais possível, enquanto ela cá está ao pé de nós. Não é fácil. Há dias que choro, que é o que está a perceber neste momento. Há outros em que nós rimos com ela, porque ela acaba por ser engraçada também. Há dias em que é muito agressiva connosco, chegamos a tratar mesmo mal, e se fazermos sentir-me mal, não é fácil, pronto. E até nos apercebermos, ela era uma costura, era um avista, e era uma imperfeccionista, uma pessoa que tinha sempre tudo muito, e feitinho o trabalho dela. E começamos a perceber, porque os clientes dela começaram a ir uma coisa que ela fazia à primeira, elas começaram a ir de dizer que a gola não estava bem, que isto não estava bem, alguma coisa não estava bem com a minha mãe, porque antes era tudo perfeito. E pronto, e fomos com ela ao médico, e a partir daí começou o nosso drama. Mas aguentamos todos, não é, filha? Estamos cá todas vivas, e que Deus nos concede mais alguns anos para tratarmos de dar a Maria. Temos a ajuda do Dr. Inês, que me atura de vez em quando, às vezes mais a chorar do que a falar, mas enfim, mas também é necessário levar a alma. E eu, juntamente com a Joana, escolhi ler um texto do Carlos do Mundo de Andrade, dedicado a todas as mães, em especial à minha, e que vou ler, não sei se consigo ler até ao fim, peço imensa desculpa, mas eu estou extremamente nervosa, porque é a primeira vez que faço isto, eu não poderia me ajuntar nesta olhada, mas pronto. Mas eu perdoe. Chama-se para sempre. Porque Deus permite que as mães se vão embora. Mãe não tem limite, é tempo sem hora. Luz que não apaga, quando sopra o vento e a chuva desá-la. Volou-te escondido, na pele enrugada, água pura, ar puro, puro pensamento. Morrer acontece, com o que é breve e passa sem deixar vestígio. Mãe na sua graça é eternidade, porque Deus se lembra, mistério profundo, de tirá-lo um dia. Que fossem o rei do mundo, baixado a uma lei. Mãe, não morre nunca, mãe ficará sempre junto do seu filho. E ele, velho, embora, será pequenino, feito de um milho, por noite. Obrigada, Paula. E depois de ouvirmos este emocionante testemunho, vamos ouvir mais uma Fátima, mais uma filha, cuidadora da mãe que a dada, há já três anos, não é assim? Boa noite. Eu sou a Fátima, cuido da minha mãe há cerca de três anos, a minha mãe tem 82 anos, e fui diagnosticada essa doença há cerca de três anos. A partir de tudo aquilo que estes dois senhores anteriores falaram, realmente, não é fácil. Trabalho, tenho o meu trabalho. O meu dia é dividido, quase ao minuto, mas vou conseguindo, vou levar a minha vida em diante, para a frente. Tenho o apoio do meu pai, durante o dia, tenho o centro do dia, que também presta cuidados, e o meu irmão e minha filha também, com eles vou partilhando os cuidados que ela necessita. Ao longo destes três anos, fui aprendendo que cuidar é amar, paciência, compreensão, inteligência e sensibilidade. Todos os dias estou com ela, e neste momento, o melhor que eu digo que posso dar é a tranquilidade e bem-estar. Ao longo destes três anos, já passei por algumas etapas que fui aprendendo a lidar com a doença, e passo a falar do meu caso. Percebi que a forma da pessoa reagir na doença, também pode ter a ver a convivência que teve ao longo da vida. A minha mãe era dócil, e de fácil trato. E assim também continuo na doença. E é a luz disso que vou falar. Apercebi-me de que é fundamental, o amor, e porquê. Sem isso, não conseguia transmitir a paz necessária, o carinho, sentido e o verdadeiro. Sem amor, não conseguiria fazer o que fiz, nas coisas mais físicas, na higiene, por exemplo. E pensava, eu não consigo fazer-lhe. Foi ela que me fez a mim, que cuidou de mim, não sou eu que tenho que fazer isto. Mas o amor complementou essa dedicação ao trabalho. A paciência, percebi que não pode existir pressa, tudo tem que andar ao ritmo do doente. A compreensão, percebi que não podemos querer ensinar, nem obrigar o doente a fazer algo. Essa pessoa, com esta doença, não aprende. Distrair e não existir, ajuda sempre umas tarefas. A inteligência e sensibilidade. Temos que ter sempre presente o bom senso. Integrar as necessidades do vento, mesmo que elas nos perturbem, que desarrumem a casa, que façam as coisas mal feitas. As situações podem depois ser contornadas e é possível dar a volta. Não nos podemos zangar com a desordem, porque a pessoa não percebe que fez mal, nem porque lhe estão a chamar a atenção. Não tem a percepção de errado. Em conclusão, cuidar é amar, paciência, compreensão, inteligência e sensibilidade. Obrigada. Foram as palavras de presente e viva doença por dentro, a doença de Alzheimer, aquela que nos pode afinal, de contas, bater à porta, a qualquer um de nós, a muitos de nós já batiu, a muitos dos familiares, podem bater-nos, a qualquer um dos que aqui está, se aprendermos a lidar com ela, como tão bem a associação nos tem ensinado, tanto melhor. Em 2011, a doutora Isabel Tomás, promoveu a exposição do Teatro Cine de Pombal, e parte da receita, da venda dos quadros, revertia precisamente a favor da Associação, da Relegação Centro da Associação Alzheimer de Portugal. A Câmara Municipal de Pombal, na pessoa do seu presidente, o Enxenar Censmota, decidiu adquirir um quadro e oferecê-lo à relegação da Associação Alzheimer de Portugal. É precisamente para fazer a entrega desse quadro, que eu passo a chamar a doutora Sónia Fernandes, em nome da Câmara Municipal de Pombal, e para receber a doutora Isabel Gonçalves, presidente da Associação Alzheimer de Portugal. Obrigada. Aplausos E em nome da Associação Alzheimer de Portugal, da Relegação Centro, agradeço a presença de todos nesta noite. Quem ainda não é associado, pode e deve fazê-lo junto da Associação. ou então tornar-se voluntário, que é uma atitude muito nobre também, por parte de qualquer um de nós, e ajudar as técnicas que, a partir de Pombal, devolvem muitas vezes a qualidade de vida perdida, conforme podemos verificar também que trouxe os testemunhos esta noite. É para elas, para as técnicas, que eu agora penso no nosso negócio. Terminamos esta noite com o melhor que se vai fazer bem com o Bal, nem sempre conhecido, no que toca à música. A Catarina e o Leonel já estão prontos, junto eu, convosco, Miss Cat e o Rapaz Cão. Até sempre. Boa noite a todos. Antes de mais, agradecer o convite que partamos na Associação Alguém de Portugal, que é a Delação do São, sempre a comentário de que estamos aqui hoje. Para o próximo ano, queremos dar mais tempo nesta sala e ter pessoas que se preocupam com as causas dos outros, que também é importante. Obrigado. Vamos ter algumas causas, por causa de um nível agitado, e políferos agitado. Somos só dois, mas acho que o erro é suficiente. Não temos nenhum dia para colar o erro. Tem para ter os instrumentos. A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASILE A paz do dia, a paz do dia. A paz do dia, a paz do dia. Amém. 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 Oooo. Strip it so empty In the night With all my clothes In the night In the night Some things Are too far to leave Do what's to hear Have more Many years of dust Flying in the land I have once And mysteries In my hands I should've Put that in my mouth In the cold In the winter In the winter With you Whereby your master Amém. 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 Karim, é a recheidada da recepção. Não há problema de ser todos os nossos laços. Hoje é um assunto muito diferente da história. Códexo. 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 Dizia isto. Códexo. Códexo que era uma banda. Na verdade, não tem. Eu não sei se não precisar de Códexo. Fica entre Califórnia e México. Não sei não, Códexo. É bastante interessante. Código. Ivo a gente. I lived out young no West, Snape in scorpion's ground. Got myself a little gold in my supernake on Um dia meu coração sangue quando eu, de alguma forma, em termos Eu sabia que meu amor seria a morte do meu nome L'amor passando, l'amor observa Para não perder sua vida, a cherchê morto do meu coração Eu não me lembro, dentro das ervas mistérias Eu perdoe minhas cordas e eu morro 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 Amém. 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 Música... A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 O que é isso? O que é o que é o que é? O mundo é o mesmo É o mesmo O mundo 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 é o mesmo É o mesmo O mundo 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 é o mesmo O que é isso? Oh, tap me up Oh, tap me up Fingers straight in my skin Spirit change in my heart Take me no more Take me no more Take me no more Take me no more Obrigado. 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 Do you want to jazz? Do you want to jazz? Do you want to jazz? Do you want to jazz with me? Oh, 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 oh Do you smell the jazz Do you feel the jazz I said, do you want the jazz 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 So let's go Muito prazer de tocar e vamos até lá para esta música a praticarmos com força e inclusa e espero que toda a gente esteja aqui hoje. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Música I'm just a skeptical man I'm just a skeptical man I wanna rip it off I wanna rip it off A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Ótimo. Obrigada. 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 Obrigada.